O Dia Mundial do Rádio é comemorado em 13 de fevereiro. A data é uma homenagem à primeira transmissão da Rádio das Nações Unidas em 1946 e que aconteceu simultaneamente para seis países. Criado pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, o Dia do Rádio foi comemorado pela primeira vez há 10 anos, em 2012. O objetivo da Unesco é conscientizar grandes grupos de rádio, rádios comunitárias e outros que usam a voz como meio de expressão da importância do acesso à informação. Bem, e não custa lembrar que podcast é rádio, não há mais essa discussão. É distribuído de uma outra forma, sob demanda, assim como Netflix é televisão, por exemplo. Mas a questão é que de uma hora para outra surgem inúmeros comunicadores e comunicadoras na podosfera e nem sempre essas pessoas estão preparadas para empunhar um microfone com ética e responsabilidade. Por isso, o Dia Mundial do Rádio ganha ainda mais importância diante desse cenário todo em que precisamos sempre ter uma postura de respeito a quem nos ouve e preparo para falar com o nosso público. E se, por um lado, há pessoas que demonstram não estar assim tão preparadas, por mais audiência que tenham, por outro, grandes profissionais do meio também estão na podosfera. É o caso do radialista professor, meu colega de FAAP e também pesquisador da Intercom, Álvaro Bufará. Ele já teve passagens, por exemplo, como o chefe de reportagem da Rádio Globo, foi repórter e apresentador na Sul América Trânsito, também produtor e apresentador na EBC, na CBN, enfim, uma vasta carreira aí pelo rádio. E agora ele aparece à frente de um podcast fresquinho que acabou de estrear, o Rádio Frequência. No Rádio Frequência, o Bufará traz especialistas do meio para falar das diferentes abordagens e formas de transmissão que o rádio tem ao longo desses 100 anos de história aqui no Brasil. É o próprio Álvaro Bufará quem vem conversar conosco e explicar a proposta do seu podcast Rádio Frequência. Olá, tudo bem? Nós vamos falar sobre o Rádio Frequência, que na realidade é um podcast que surgiu de uma coluna, uma coluna para a newsletter dos jornalistas e companhia do Eduardo Ribeiro. O Eduardo e o Hamilton Almeida me convidaram para fazer essa coluna sobre os 100 anos do rádio, como objetivo discutir o rádio e a mídia sonora no Brasil nesse ano de 2022. E, em função disso, eu propus não só a coluna, mas enriquecer, usar esse material para a gente fazer um podcast. Então, daí surgiu o podcast do Rádio Frequência. A primeira entrevista foi ao ar na outra semana. Nós conversamos com o Eduardo Brandini, que é diretor de parcerias do YouTube, falando sobre o rádio com imagens. Muitas emissoras estão usando o YouTube e podcasters também para transmissões de rádio com áudio e vídeo. E aí entra-se naquela discussão, mas rádio com imagem não é TV? E depois nós temos a entrevista com a Juliana Paiva, que tem a Rádio Data, uma distribuidora de conteúdos para emissoras de rádio, falando de um caminho reverso dos podcasts que estão sendo veiculados em emissoras de rádio. Enfim, a ideia dessa coluna e desse podcast é que nós possamos falar e discutir sobre rádio e mídia sonora em vários formatos, em vários perfis, com pesquisadores, especialistas, profissionais de rádio, profissionais que fazem produtos relacionados a áudio, como audiolivros, áudio teatro e por aí afora. A ideia é que a gente vá discutindo isso ao longo desse ano de 2022, aproveitando o gancho desses 100 anos de rádio. O podcast Rádio Frequência com Álvaro Bufará está disponível no Spotify. Lembrando que para ouvir você não precisa ter conta e é de graça. Bom, semana que vem eu volto a sintonizar você com as novidades da Podosfera, o incrível universo dos podcasts. Até lá!